Mulher é morta em frente às filhas menores. Janaína, aparecida Martins filho de 24 anos, foi assassinada pelo ex-marido dentro da casa em que ela morava com os pais em Gaúcha do Norte, a 595 quilômetros ao norte de Cuiabá. O crime foi cometido na frente das duas filhas do casal, uma de 5 anos e outra de 1 ano e 6 meses. De acordo com informações, Janaína estava sozinha em casa com as filhas, quando o ex-marido que não aceitava o fim do casamento chegou já atirando contra ela. Populares afirmaram que ele estava de tocaia esperando os ex-sogros saírem da casa. Em agosto, Janaína chegou a denunciar o ex-polícia civil. Ele a perseguia e vivia fazendo ameaças e xingamentos. A polícia fez buscas pelo suspeito, mas até o fechamento deste boletim ele não havia sido encontrado. Débora Ramos com informações de Mato Grosso para o Boletim 90 Segundos. Mato Grosso para o Boletim 90 Segundos. Mato Grosso para o Boletim 90 Segundos.